Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma combinação de pedais boss para tocar o estilo worship ou soft rock como alguns chamam. O sinal da minha guitarra está passando primeiro pelo super overdrive, depois blues driver, depois o DD7, por último o RV6. Eu estou usando um loop aqui que está aqui embaixo, que eu vou gravar umas partes de guitarra compondo uma música para vocês sacarem o resultado final, beleza? Então o som da minha guitarra limpo está assim. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.